Hello galerinha do canal, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o meu primeiro vídeo de como vocês decorarem sua casa super fácil gastando muito pouco Eu sou Renata Oliveira e vem comigo Gente, o nome do meu canal é Redecora Fácil, vamos lá? Olha o que eu trouxe hoje para vocês, essa cabeceira de cama super linda, super fácil de fazer Você vai fazer gastando pouquíssimo e vai ficar um trabalho lindo, olha ela é preto e branco Então um desenho super bacana No finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês mais de perto para vocês terem uma ideia de como ficou super bonita Vamos lá? Vou mostrar para vocês como que eu fiz essa cabeceira Muito fácil gente, qualquer um pode fazer, super fácil Só não fica com a casa bonita, decorada, quem não quer Porque você pode fazer uma decoração super bacana nessa casa gastando nada Primeira coisa que você vai precisar vai ser uma grade como essa daqui, ó De berço, ó Uma grade de berço Segunda coisa que você vai precisar vai ser nada mais nada menos que um papel contácte da cor da sua preferência, ó Esse daqui que eu vou estar mostrando, ó Ele é dessa cor, estampado, super bacana, né? Gente, ele já vem com essas marcações aqui que facilita muito o nosso trabalho na hora de cortar A gente não precisa ficar medindo, batendo cabeça com a régua, né? Porque ele já vem com essas marcações aqui, com essas linhas e com essas numerações Que você já pode estar cortando com a tesoura ou com o estilete certinho Sai certinho, não fica torto Ó Tô aqui com a tesoura Meu estilete não tá aqui não Mas vocês podem cortar com a tesoura que sai super fácil em cima dessa linhazinha Eu já cortei uma tirinha aqui, ó Pra me mostrar pra vocês Como vai ficar, como que eu vou colocar Gente, é claro que eu não vou colocar em tudo, né? Porque esse papel aqui, ó Contácte aqui é super lindo Eu vou fazer outro vídeo mostrando mais alguma coisa que é surpresa Eu não vou falar o que que é Vocês só vão saber se vocês visualizarem meu outro vídeo Claro, né? Porque eu não sou boba Vocês vão ver lá O que que eu vou fazer Qual vai ser o próximo vídeo De ideias super bacanas Que você não vai gastar nada Não vai gastar muito dinheiro pra poder fazer Bom Você vai precisar, então Da grade de berço O papel contact A tesoura Mais nada Só isso E mais uma coisinha Antes de vocês colocarem papel contact É claro que se você for colocar na cabeceira Que ela fique pregada na parede Você vai precisar de furar, né? Então Vocês peçam pra alguém Ou pro esposo Ou alguém que vocês conheçam Pra furar as quatro pontas pra vocês A parte de cima e a parte de baixo Pra estar facilitando na hora de vocês colocarem papel contact Na hora de furar depois não ficar difícil Feito isso Vocês vão furar a parede Vão marcar Vão pedir pra alguém marcar direitinho Vão furar a parede Deixar lá o buraquinho E encaixar aquela buchinha Pra na hora de vocês estarem parafusando Ficar bem preso Ficar bem firme Só isso Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser vocês Colocarem Todos os filetezinhos que vocês cortarem Em cada ripinha Vocês vão medir o tamanho e tal E vão cortar do mesmo tamanho Feito isso Vocês vão tirar Vão tirar aquele papelzinho que fica atrás Gente, isso é papel contact Vocês acham em qualquer papelaria Ou nessas casas grandes Que vende Vende coisa pra casa Tipo o Leroy Merlin Vende várias coisas Então Vocês vão encontrar lá Lá tem super variedade Entendeu? Inclusive esse papel aqui Foi minha vizinha que me deu Esses dois aqui Ela comprou na Leroy Merlin E me deu Como a Lá tinha feito na casa dela E Sobrou Ela me deu Porque ela sabe que eu gosto dessas coisas também E me deu uns pedaços também Pra eu poder fazer Aí ó O próximo passo vai ser Você colar na grade Né? Vou colar em qualquer pedaço aqui Pra vocês verem como que vocês vão fazer Ó Vocês vão pegar Deixa eu chegar pra cá Vocês vão pegar E vão colar É claro que isso daqui Eu não vou fazer em tudo, né gente? Só vou fazer em um pedaço pra vocês verem Ó Super fácil Colei Vim aqui, ó Passei minha mãozinha Pra não ficar com nenhuma bolha Se ficar com alguma bolha Se ficar com alguma bolhazinha Aí vocês vão lá com a pontinha da agulha E furem Olha o meu cabelo aqui Que bagunçou Ó Cheio de cachim, né? Os produtos que meu esposo Meu esposo vende É representante De uma marca aí super boa Super bacana Deixa o cabelo, ó Olha como o cabelo fica, gente Cheio de cachim Aí vocês, ó Colem E vai ficar assim Ó Vai ficar assim Feito isso Feito isso Vocês vão colar em todas as madeiras Todas as ripinhas Depois que vocês colarem tudo e tal Vocês vão pegar E vão Já vai tá furado, né? Nas laterais Em todas as laterais Vocês vão pegar Com a ajuda de alguém Vão lá Vão colocar na parede Já vai tá Já vai tá furado Já vai tá com a marca Já Já vai tá furado Já vai tá com Com a buchinha Vocês vão lá Peguem um parafuso E parafusem E vai ficar Igual essa daqui Super linda Super bacana E eu não gastei Nada mais Nada menos Que nada Papel contact É super barato Você compra ao metro Esse daqui Eu não gastei Porque a minha vizinha Que me deu Mas eu já comprei Foi uns 10 reais A ripinha de berço Eu já tinha Não gastei nada E se vocês forem Comprar Nesses brechós Que vende esses móveis usados Vocês encontram por 10 reais Ou até menos Então gente Esse foi o vídeo Super bacana Uma dica super bacana De vocês decorarem sua casa Estarem decorando sua casa Tá gastando super pouco E deixar sua casa Assim com um ar Assim de De chique Super bacana Gente Espero que vocês tenham gostado Meu canal é Redecora Fácil Meu nome é Renata Oliveira Espero que vocês tenham gostado Cliquem aí embaixo Em gostei Curtam e se inscrevam No meu canal E é isso aí Gente Vou estar botando Vários canais Várias dicas De como vocês Decorarem sua casa Com enfeites Várias coisas Gente Pra vocês estarem Decorando sua casa E estarem gastando Super pouco Vou colocar várias dicas De como fazer mesa De pallet De como fazer enfeite Pra mesa Pra rec De como fazer Nicho Super fácil de fazer Com caixa de papelão Luminárias Várias coisas Gente Espero que vocês tenham gostado E vou ensinar também Num próximo vídeo Vamos ver qual vai ser Como vocês aplicarem Papel contact Na parede E vocês fazerem desenho Com moldes Pra poder botar Com papel contact Pra botar na parede De flor De vários desenhos Isso aí gente Espero que vocês Tenham gostado Agora vou mostrar Mais de perto Pra vocês Como que ficou Gostaram pessoal? Olha Os papéis Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Curtem o meu canal E é isso aí Olha gente Como ficou super bacana Como minha cama ficou linda É isso aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Obrigado.